Olá gente, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor. Bom, essa tiragem é para você que está solteiro ou solteira. Vamos ver se vai aparecer alguém na sua vida, se você vai deixar de ser solteira ou ser solteiro. Mentaliza aí, vou fazer três montinhos aqui e vamos ver se você vai conhecer alguém, o que vai acontecer. Se você vai deixar de ser solteiro, se vai aparecer alguém nos seus caminhos. Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, faça uma tiragem particular. O WhatsApp é o 2198-773-8386, meu nome é Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês que todo dia de segunda a sexta no Instagram às 20 horas tem live, o Instagram Enigma do Oriente, segue a gente lá. Aqui no YouTube, compartilhe o nosso vídeo, marque os seus amigos, venha fazer parte da nossa família. Coloca aí no comentário se você é uma corujete, se você é fã do canal. Compartilha, vamos fazer a corrente aumentar. Pedrinha branca, opção número 3. Pedrinha verde, opção número 2. Pedrinha preta, opção número 1. Essa é para quem está solteiro, hein, gente. Bom, faça a sua escolha com responsabilidade, mentaliza a sua situação e vamos ver se você vai conhecer alguém, se tem alguém nos seus caminhos. Tirei as duas opções, vamos para a opção número 1. Opção número 1 para quem escolheu a pedrinha preta. Se vai aparecer alguém no seu caminho, se você vai deixar de ser solteira ou solteiro. Mentaliza aí, vamos ver para quem escolheu a opção número 1, se tem alguém para vir nos seus caminhos aí. Bom, gente, vamos lá. Aqui na opção número 1, realmente a pessoa que está solteira já há um tempo, não consegue nada, não vem nada de bom, vejo você triste, você melancólica, vejo você passando por até uma certa depressão, tá? Se achando feia, se achando a pior pessoa do mundo. Porém, porém, as coisas vão mudar, o jogo vai mudar, eu vejo a sorte mudando. Eu vejo uma grande novidade vindo na sua área amorosa. Eu vejo que você está mais confiante e com isso você vai começar a atrair coisas boas. Os caminhos estão se abrindo para o amor, para você conhecer uma pessoa. Porém, você é uma pessoa que bota muitos obstáculos, você se cobra demais, você é uma pessoa que tem muitas dúvidas. Então, você tem que trabalhar isso. O que você tem que fazer? Esqueça essas dúvidas, tira isso da sua mente, olha no espelho e fale, eu sou linda, maravilhosa ou maravilhoso, lindo, que seja. Acredita em você, veja como você é bonito, que olha só o que tem para vir. Tem tanta coisa boa para vir no teu caminho, mas o problema é o que você está vibrando. Vibra com positividade que você vai conseguir uma pessoa aí, tá? Na verdade, só você que está fechando o seu caminho, você tem tudo para se dar bem na área amorosa aí. Você é bonita, você é bonito, pensa nisso. Opção verde, opção número 2. Vamos ver se você vai deixar de ser solteiro ou solteira. Mentaliza aí, gente, canal Enigma do Oriente. Vamos lá, hein? Bom, presta atenção aqui, opção número 2. Bom, aqui na opção número 2, bom, é chegada a hora de você colher tudo que você plantou, tá? Eu vejo aqui que está na hora de você realizar o seu sonho de ter alguém. Mas o que acontece aqui? Você é uma pessoa que não facilita as coisas para você conhecer ninguém. Você é uma pessoa muito presa, você é uma pessoa muito fria. Você não transmite... É uma liberdade para a pessoa chegar. Por isso que a novidade não chega. E provavelmente aqui, eu vejo que você pode ter sido traída ou traído, e isso cria um obstáculo na sua vida. Por quê? Você está muito apegado ao passado, ao que aconteceu. Então, você o quê? Você fez uma armadura em volta de você, aonde você não permite ninguém chegar até você, tá? Porque querendo ou não, você tem um bloqueio. Você acha que qualquer pessoa vai chegar, que chegar para você, vai te trair, vai te sacanear, vai ser igual a outra. E ninguém é igual a ninguém, tá? Ninguém tem culpa pelo que aconteceu na sua vida. Se der uma oportunidade, que a novidade chega, permita que outra pessoa entre na sua vida e mostre para você a importância que você tem nesse mundo. Que você realmente pode conhecer alguém, pode dividir um pouco desse amor que tem no seu coração aí. Aqui está muito positivo para você conhecer alguém. Porém, a sua mente no passado, no que aconteceu, cria um bloqueio. Ok? Tá mal o Enigma do Oriente. Gente, se não combinar com você, me desculpa, mas faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2198-773-8386. Fazemos e fazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção Pedrinha Branca, opção número 3. Vamos ver, gente, aqui, se você vai deixar de ser solteira ou solteiro. Mentaliza essa situação aí e vamos ver. Gente, aqui na opção número 3, está muito, muito legal aqui. Aqui eu vejo que nos seus caminhos, tá? Tem muito amor para vir. Eu vejo que vem um amor para você que vai te dar um equilíbrio. A minha mãe Oxum aqui trazendo um equilíbrio, uma estabilidade. Você vai realizar o sonho de ter uma família. Eu vejo aqui uma grande mudança vindo para você. Eu vejo que no período de até 3 meses, você vai estar com alguém de verdade no relacionamento. Aqui eu vejo que você tem muita esperança. Eu vejo que você pede muita espiritualidade. Você é uma pessoa que tem fé. E a sua fé está abrindo seus caminhos para o amor. Aqui é certo que você vai conhecer alguém, tá? O período é esse que eu te falei. É um período que vai acontecer, tá? E se você já estiver com alguém, tiver uma paquera, vai dar liga. Eu vejo amor, eu vejo um equilíbrio, uma estabilidade nessa relação aí. Gratidão. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. Enigma do Oriente.